O que é, amigo? Muito bom dia. Danilo, você não tem vergonha. Olha, se fosse outra pessoa, levaria uns supapos. Porque eu não admito que ninguém faria assim comigo. Pois eu falo, sim. Ontem, eu até pensei que você estava interessado em ajudar a Ana Francisca. Eu? É. E logo em seguida, pede a Olga em casamento? Eu não estou mais interessado naquela golpista. Pois pra mim, o golpista é você, Danilo. Quando você me disse que estava pensando em se casar com a Olga, eu achei que era dor de cotovelo. Mas agora não. Sabe, Danilo, a Aninha fez muito bem quando eu te disse não no altar. O quê? Ela acreditava que você só ia se casar com ela por causa do dinheiro. Mas eu te defendi, Danilo. E agora que a Olga está rica, você sai pra visitar a Aninha. Eu pensei até que você ia voltar com ela. Mas não. Em vez disso, você pede a Olga em casamento? Olha, eu posso explicar. Ah, pode. Mas não preciso, porque eu não te devo explicação. Não deve, porque não tem explicação, Danilo. Você vai dar o golpe, sim. Guilherme, eu pensei que você fosse meu amigo, sabia? Ora, Danilo, você é uma decepção. Então, saia da minha frente. Ataca! Pega! Pega! Morde a canela dele, Sanzão! Não precisa atiçar o Sanzão contra mim, não, Danilo. Eu vou. Eu vou, porque depois de tantos anos de amizade, Danilo, eu juro, eu não esperava um comportamento como esse seu. Agora eu até acho que você só foi depor contra a Aninha pra prejudicá-la. Vai, Sanzão! Vai! Morde a canela desse linguarudo! Mas eu só quero que você saiba de uma coisa, Danilo. De agora em diante, tudo que eu puder fazer pra ajudar a Aninha e pra prejudicar todos vocês que estão enfiando as patas na fábrica de chocolate, eu vou fazer. E não vou cobrar nada. Guilherme, eu posso explicar. Guilherme, eu posso... Aliás, eu não preciso explicar nada. Que eu faço o que tenho. Veio entender. Eu tenho a consciência muito tranquila. Vai, passa a morte! Fora. Ele é que se dane. Como é que eu pude me enganar há tanto tempo com alguém? Soldado Peixoto, o que faz aqui? Eu vim pedir a sua ajuda. Eu escrevi cartas. Eu escrevi algumas cartas. Mas ninguém me ouve. Ninguém me dá atenção. Mas você é advogado. Você pode me ajudar. Calma. Calma, soldado Peixoto. O senhor está atropelando as palavras. Eu sei de tanta coisa. Eu sei de tanta coisa. Eu quero fazer uma denúncia. Garantir, reter, guardar essa esperança Ando em paraíso, descaminho os precipícios Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou Aninha, o chocolate já está no ponto. Daya, você deixa em fogo baixo Que é para não estragar Enquanto o bolo está assando. Está bom, Bonapá. Vó, será que a massa está boa? Será que não é melhor punhar mais fermento? Será? Esses bolos chiques que vocês fazem Eu não sei, mas acho que está bom. Deixa eu ver, avó. Viu, Aninha. O tio punhava mais fermento, assim, para aquecer, né? É melhor. É? Já. Quanto? Cinco? Está bom? Mais. Acho que mais, Aninha. Punhava muito. A colher cheia? Isso. Pode botar até duas. Duas? Já. Mais um pouquinho. Ai. Agora sim. Nossa, está virando vivente. Aninha, você não encheu a pele. E eu acho que vai. Vai, vai explodir. E aí E aí Tchau, tchau.